Questão número 20, última questão da prova, tem aqui um objeto, um paralelepípedo, né? Dividido em cubinhos, e aqui você tem 5 nas opções. O que ele fala? A figura direita mostra um bloco retangular montado com 6 cubinhos pretos e 6 cubinhos brancos, todos do mesmo tamanho. Então, está aqui, 6 e 6, né? Olha só, eu estou vendo aqui 6 brancos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou vendo 6 brancos, mas eu não estou vendo os 6 pretos. Eu só estou vendo aqui, 1, 2, 3, 4. Só estou vendo 4 pretos. Cadê os outros 2 pretos que estão faltando? Eles estão lá atrás. Isso é justamente o que ele está pedindo, ó. Qual das figuras a seguir mostra o mesmo bloco visto por trás? Então, imagine que você está aqui atrás olhando para esse bloco. O que você vai enxergar? Vamos desenhar o que está aparecendo lá de trás? Vou fazer aqui um desenho bem esquisito, hein? Isso é macete. Olha só. Se você fosse fazer um desenho normal, você ia fazer assim, né? Que nem esse. Você ia fazer um desenho assim. Essa é a maneira certa de desenhar. Só que eu vou colocar aqui uma maneira que usa uma pilantragem. Eu vou botar aqui um espelho especial para enxergar não apenas essa face, mas todas as outras faces. Tem espelho assim? Tem. Espelho côncavo faz isso. Então, eu ao invés de desenhar ele desse jeito... Eu vou desenhar ele desse jeito aqui. Quer dizer, eu além de estar vendo essa face, eu estou vendo essa face lateral e essa face que está escondida, eu estou enxergando ela também. E por que não desenhar aqui embaixo também? Então, olha só. A gente está enxergando essa face lá de trás que está aparecendo aqui, que ela é dividida em seis partes. Essa aqui. Tem os brancos e os pretos. Isso aqui é a face de cima. Então, vamos desenhar a face de cima. E tem aqui essa linha, né? Essa linha aqui, ó. Daqui até aqui. Então, a gente está vendo aqui as seis faces desses cubos lá de cima. E aqui, à esquerda e à direita, eu vou enxergar quatro. Vai ficar assim, ó. Aqui embaixo também seis. Então, nós enxergamos as coisas assim, não. Mas se enxergasse, ia ficar muito fácil resolver um problema desse, né? É como se você enxergasse, então, a parte da frente e todas as partes aqui em volta. Como se a sua visão fizesse curva. E vamos agora pintar de preto quais são os pretos aqui. Posso usar o preto mesmo? Ou uso outra cor? Eu vou trocar o preto por amarelo, tá? Para ficar mais bonitinho. Então, olha só. Você está olhando assim. O que você vai olhar aqui? Você vai ver um preto lá em cima. Esse preto aqui em cima vai aparecer aqui, ó. No meio, né? Você enxerga esse de cima assim. Você está vendo a parte de cima dele aparecendo aqui. E a parte frontal dele, que aqui nessa figura está na traseira. Mas aqui você está olhando de frente. Agora, esse aqui está aparecendo onde? Se você estiver olhando para cá, você tem para lá a sua esquerda e para cá a sua direita. Então, esse preto está para a sua direita. Imagina que você está aqui olhando para cá. Então, a tua esquerda é lá, a tua direita é cá. Você está enxergando esses dois pretos aqui, ó. Um aqui perto, que é esse. E aqui eu vou pintar ele todinho. Ele tem essa face de cá e essa face de cá. Então, esse é esse. E aquele ali, que aqui está na frente, aquele vai aparecer lá atrás. Tá? Então, esse preto, você está vendo ele aqui. E esse aqui, ó. A sua esquerda e lá atrás. É esse aqui, ó. Do seu lado esquerdo e lá atrás. Então, você está vendo as faces dele aqui assim. Claro que na prova você faz pintando de lápis, né? Agora, eu falei que tem ainda dois pretos faltando. E esses dois pretos faltando são os únicos dois que não estão visíveis nessa figura. Porque nessa figura aqui, a gente já está enxergando. Um, dois, três, quatro pretos. Eles já estão desenhados aqui. Um, dois, três e quatro. Quais são esses que estão faltando aparecer? São esses dois aqui, ó. Né? Que nessa figura, eles estão na parte de baixo e para o lado de lá. São esses dois aqui. Então, são pretos que eu estou desenhando como amarelos. Então, pintamos aqui as faces visíveis deles, né? Então, é isso aqui que você vai estar enxergando. Qual dessas figuras representa isso? Claro que nessas figuras aqui, você não tem essa distorção que eu coloquei aqui da vista fazendo curva, né? Mas como que ele é? Tem três pretos embaixo. Um preto em cima no meio. E um preto lá do lado direito. Lado direito em cima. E um preto do lado esquerdo embaixo. Onde que você tem isso? Olha aqui. Com três embaixo e um no meio, tem esse e tem esse. Esses três aqui não tem. Então, eles estão todos errados. Então, para decidir entre esses dois aqui qual é o que está certo, ó, é a visão lá de trás, que é isso aqui que a gente desenhou. Qual que está igual? Ó, ó, uma fileira de três pretos. Três pretos estão aparecendo aqui. Do lado de lá é um preto. E aqui está aparecendo branco. Está errado isso. Aqui também, né? Está branco e branco do lado direito. E não é. É branco e preto. Esse aqui é o que está certo. Ó, uma fileira de três embaixo. Uma fileira de três embaixo. Aqui. Um preto no meio. Um preto no meio. Aí tem um preto embaixo à esquerda, que é esse aqui. E tem um preto do outro lado, em cima à direita. Em cima à direita, que é esse aqui. Então, isso é a letra A. Então, assunto quente, visualização tridimensional, que aparece em muitas questões de Olimpíada e também do Colégio Militar, tá? Treina mais esse tipo de questão. E esse macetinho aqui de fazer a visão curva ajuda um pouco. Pode ser que não fique muito bonita a figura, mas ela ajuda. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.